A paz dos senhores, Jesus Cristo a todos que me ouvem, você que está em casa, no seu carro, no trabalho, aonde você estiver, Deus tem uma palavra para o teu coração, você que não é inscrito, se inscreva no canal Ebenezer Oficial e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite, a palavra que eu tenho é muito forte, você não pode perder essa palavra, você tem que ficar atento porque Deus está abradando ao nosso coração, que através do Espírito Santo, Deus nos abençoe nesta noite, neste lugar, com toda sorte de bênção, eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias 4, versículo 1, Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 1º, diz a palavra do Senhor, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando até lá, não sobrará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará nem raiz e nem galho ou ramo algum, olha que palavra forte, uma palavra para esta atualidade é uma palavra que vai tocar ao profundo do teu coração, meus amados, nós estamos vivendo nesse mundo moderno, nesse mundo de muitas atrações, porque as pessoas estão perdidas, diante de tantas atrações que o mundo está lhe oferecendo, e eu quero vos falar uma palavra da parte de Deus, e dizer uma coisa, talvez você está espantado com tantas coisas acontecendo, talvez você tenha vivido um momento, aonde muitas coisas estão acontecendo aqui no nosso país, e nos países lá fora, são a palavra de Deus que está se cumprindo meu amigo, e Deus quer falar ao teu coração, veja que a palavra do Senhor vai falar em Malaquias, pois certamente vem o dia, que ardendo como fogo, ou seja, estamos vivendo um momento aonde parece que o sol se aqueceu mais, aonde a gente tem percebido que o calor é tão intenso, e a gente tem presenciado muitas pessoas reclamarem, dizerem, quão grande é o calor que estamos vivendo nessa atualidade, agora eu quero que você entenda, eu quero que você perceba, que a palavra de Deus está se cumprindo meu amigo, não tem melhora para este mundo, não tem nada que se faça, que vai trazer solução, a única esperança para esse mundo é o Senhor, só o Senhor pode dar solução para este mundo que está corrompido, este mundo que está perdido, este mundo que está arruinado, este mundo que entrou em falência, essa é a grande realidade, só não ver quem não quer, porque o maior cego é aquele que vê e faz de conta que não está vendo, o maior surdo é aquele que ouve e faz de conta que não escuta, ah meu amado e querido irmão, está aí pelo mundo afora, todos os desastres, todas as catástrofes, e nós temos visto que muitos têm morrido, muitos estão vivendo nessa calamidade, muitos estão sofrendo, pessoas morrem por enchentes, outras morrem por vulcões, outras estão morrendo por terremoto, maremoto, e nós temos presenciado isso constantemente, sabe o que é isso? Ah, o cientista quer explicar, que foi por causa da reação fulana, ciclana, ei, é a palavra de Deus que está dizendo, que o dia virá ardendo como fogo, e todos os arrogantes, malfeitores, serão e queimarão como palha, esta é a grande realidade, se queimarão feito palha, aquele dia está chegando, diz o Senhor, Senhor, o mundo sofrerá grandes danos, talvez você está dizendo, nós estamos vivendo um verdadeiro caos, ei, isso é apenas o princípio das dores, porque muitas coisas ainda vão acontecer, em meio a um mundo moderno, um mundo cheio de articulação, muitos desapercebidos, adormecidos, pelo pecado, sabe o que está acontecendo? a palavra de Deus está se cumprindo, o dia do Senhor, está chegando, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, vai ser no momento que ninguém espera, vai ser no momento onde ninguém está esperando, Jesus vai voltar, prepara as tuas vestes, prepara a tua vida, arruma o teu altar, porque nesta noite eu vim aqui da parte de Deus, falar para todo o Brasil e o mundo, que Jesus está voltando, prepare! Segunda de Pedro 3,10, a Bíblia diz, os céus desaparecerão, e um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há, será queimada, você acha que está difícil hoje? dias piores do que esse ainda virão, hoje as pessoas fogem dessa verdade, se prega a palavra de Deus e ninguém faz caso dela, fala-se desse amor verdadeiro, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ninguém quer escutar, fecha os ouvidos, sai de perto, mas um dia esses mesmos se lamentarão, e dirão, meu Deus, meu Deus, me dá uma nova oportunidade, estamos querido esperando esse grande dia, e a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro diz, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, naqueles dias os céus serão desfeitos, pelo fogo, em a palavra de Deus, e os elementos se derreterão pelo calor, você acha que já está muito quente, isso aqui, chegando aí perto dos 50 graus, que é um clima desértico, isso aí não é nada em vista daquilo que acontecerá, quando a palavra de Deus se cumprir, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu, e nova terra, onde habita a justiça de Deus, a esperança, não está no governo, a esperança não está no Senado, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizendo, que uma promessa foi feita, e nós temos essa esperança, de viver um novo céu, e uma nova terra, aonde habita a justiça, vivemos no mundo de injustiça, aonde o grande pisa no pequeno, aonde os que tem, tem valor, e quem não tem, vive sofrendo, sabe o que é isso, desamou, tomou conta da humanidade, a humanidade, não tem mais amor, a maioria não tem mais amor, no coração, cada um vive o seu problema, e aquele que está bem, não está nem aí, para quem não está, mas a Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriaria, e estamos vivendo, esse tempo querido, estamos vivendo, esse tempo meu amado, sabe porquê, que essa terra, será consumida com fogo, sabe porquê, que essa terra, vai ser, queimada, vai desaparecer, é por causa, da iniquidade, é por causa, do pecado, que se alastrou, na face da terra, mas eu te digo, ainda dá tempo, para você mudar, ainda dá tempo, para você melhorar, você pode dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho várias, contas bancárias, eu tenho várias, várias casas, eu tenho várias fazendas, eu tenho muito dinheiro, mas o que valerá isso, quando Jesus voltar, se você não estiver, na presença dele, ei, para que te valerá, tudo isso, se o teu nome, não estiver escrito, no livro da vida, não adianta, ter carro, casa, fama, progresso, se nós não temos, Jesus Cristo, somos pobres, miseráveis, nu, porque a maior, riqueza, que um homem, pode ter, é a tua salvação, uma certa, feita, Jesus envia, a sua comissão, setenta, para que pregasse, o evangelho, e anunciasse, as boas novas, e a Bíblia diz, que depois da missão, cumprida, eles voltaram, alegres, cantando, e dizendo, Senhor, grande foi a obra, até os demônios, nos submetem, Jesus olhando, e dizendo para eles, olhando nos olhos dele, como eu olho para você, agora ele disse, ei, não alegrai-vos, porque os demônios, lhes submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome, está escrito, no céu, essa é a maior alegria, que um homem pode ter, o nome escrito, no livro da vida, talvez você, é alguém que depende, do Bolsa Família, para viver, mas o seu nome, está escrito lá, talvez você, mora numa chopana, você mora, numa casinha de pau-pique, mas o teu nome, está escrito lá, talvez você, humilhado, você, desacreditado, ninguém, dá nada para você, mas o teu nome, está escrito lá, eita glória, levanta a tua mão, e adora, porque você, tem o maior tesouro, mas nós, temos a esperança, de um novo céu, e uma nova terra, porque esse mundo, está vivendo, de mal a pior, a verdade, é que a humanidade, está se, auto destruindo, a humanidade, a natureza, apenas está dando resposta, pelas agressões, que ela vem sofrendo, tanto desmates, tantas invasões, tanta poluição, no mundo, e a natureza, só está, retribuindo, conforme, ela tem sido tratada, nós temos visto, enchentes, chuvas, chuvas demais, no lugar, e outro lugar, seco, meu Deus, o que é, que está acontecendo, cidade, sendo inundada, no Rio Grande do Sul, quantas famílias, desabrigadas, por causa, das enchentes, das fortes chuvas, dos ventos, fortes, e ainda, estão, com o coração, endurecido, perde tudo, recomeça, de novo, é claro, a vida é assim, mas nós precisamos, abrir os nossos olhos, porque muitos dizem, é mais uma chuva, é mais uma temporada, não, é os sinais, que estão acontecendo, a Bíblia, está se cumprindo, Jesus está voltando, te prepara, oh Israel, para encontrar, com o Senhor, teu Deus, meu Deus, e meu Pai, a terra, aos poucos, está perdendo, o seu, equilíbrio, a terra, está perdendo, o seu equilíbrio, quem viveu, há 30, 40 anos atrás, sabe do que eu estou falando, muitas coisas, estão acontecendo, e ninguém, aleluia, está dando, ouvido, atenção, para o que está acontecendo, o seu curso, natural, como consequência, a humanidade, vem sofrendo, com as catástrofes, que estão acontecendo, em todo o planeta, por causa, dessa situação, coisas horríveis, estão acontecendo, e alguém diz, mas porquê, eu já te falo, a palavra de Deus, não mente, ela é verdadeira, enfática, quando ela diz, veja o que a palavra de Deus, diz em Isaías, 24, do 1, até o versículo 6, olha o que está dizendo, o Senhor, vai arrasar a terra, e devastá-la, e arruinará, sua superfície, e espalhará, os seus habitantes, é a palavra de Deus, será o mesmo, para o sacerdote, e o povo, para o Senhor, e o servo, para a senhora, e a serva, para o vendedor, e o comprador, para quem toma, emprestado, e quem empresta, para o devedor, e para o credor, veja que a palavra de Deus, diz, que esse acontecimento, esse arrasar, sobre a terra, não vai ter como, ninguém escapar, não vai depender, de posicionamento, não vai depender, de dinheiro, porque naquele dia, terão dinheiro, e não terão com o que se comprar, o que comprar, muitos terão sede, terão dinheiro, e não terão como beber, sabe o que é isso, meus queridos, é a palavra de Deus, dizendo, que a justiça de Deus, não falha, e quando ela vem, ela vem para todos, independentemente, de credo religioso, independente, de condições financeiras, Deus, vai cumprir, com a tua palavra, versículo 3, a terra, será completamente, arrasada, e totalmente, saqueada, quem falou, esta palavra, foi o pastor Roberto, não, foi o senhor, dos exércitos, a terra, seca-se, e murcha, o mundo, definha, e murcha, definha, os nobres, da terra, versículo 5, e a terra, estará contaminada, pelos seus habitantes, porque, desobedeceram, as leis, violaram, os decretos, quebraram, aliança, eterna, por isso, a maldição, consome a terra, e o seu povo, é o culpado, sabe, quem é culpado, pelo, que o mundo, está vivendo, está passando hoje, tanta violência, tanta guerra, tantas coisas acontecendo, somos nós, os povos, que moramos nessa terra, a Bíblia, vai dizendo, que, desobedeceram, as leis de Deus, ninguém, quer obedecer, a palavra, violaram, os decretos, do Senhor, pessoas, querem, acrescentar, a palavra de Deus, misericórdia, a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não precisa, de reforma, a palavra de Deus, ela é a mesma, ontem, hoje, e será, eternamente, e muitos, quebraram, aliança, eterna, quantos, quebraram, aliança, talvez, você, hoje, me ouve, me escuta, através, deste aparelho, que você, está com ele, na mão, talvez, através do seu, televisor, talvez, através, da sua, smartphone, você, está aí, diante, da, da, telona, e você, era um, crente, e você, se, enriqueceu, você, se, invaddeceu, você, cresceu, e, abandonou, quebrou, a aliança, eterna, mas, nesse dia, neste momento, eu, venho, te dizer, volta, para Jesus, enquanto, há tempo, escapa-te, a tua vida, porque, ainda, a esperança, para a árvore, cortada, pois, ao cheiro, das águas, ela, tornará, a viver, por isso, a maldição, consome a terra, e o seu povo, é o culpado, o homem, com a sua ganância, tem destruído, a terra, o homem, com a sua ganância, tem matado, tem roubado, tem destruído, tem assassinado, coisas, coisas terríveis, estão acontecendo, sobre, essa terra, estupros, crianças, sendo violentadas, meu Deus, tráficos, sabe o que é isso? é a ganância, do homem, o homem, sem Deus, o homem, que anda nas trevas, ele, não tem direção, pois, o salmo, diz, que o homem, sem Deus, é como uma folha, seca, que não tem direção, certa, é assim, que o mundo, vive na escuridão, versículo 6, por isso, os habitantes, da terra, são consumidos, pelo fogo, ao ponto, de não sobrarem, quase nada, ou sobrarem, pouquíssimos, essa terra, vai ser queimada, a fogo, irmão, um dia, tudo, vai se desfazer, como lemos, no início, o céu, será desfeito, pelo fogo, a terra, foi despedaçada, olha o que ainda diz, em Isaías, 24, 19, a terra, foi despedaçada, está destruída, totalmente, abalada, a terra, cambaleia, como um bêbado, balança, como uma cabana, ao vento, tão pesada, sobre, ele, é, a culpa, da sua, rebelião, que ela, cai, para nunca, mais, se levantar, estão tentando, melhorar, estão tentando, solucionar, estão tentando, apaziguar, mas a terra, está cambaleando, como um homem, bêbado, e a queda, dela, será tão grande, e a ruína, será tão grande, que não, terá mais, como se levantar, peste, fome, guerra, pandemias, lembra, do que nós, vivemos, passamos, no vale, da sombra, da morte, com essa doença, chamada, coronavírus, quantas, pestes, e doença, ainda, sobrevirão, sobre a face, da terra, e o povo, ainda, com a dura, serviço, povo, ainda, continua, de coração, endurecido, versículo 21, naquele dia, o senhor, cartigará, os poderes, em cima, no céu, e os reis, embaixo, na terra, não importa, o posicionamento, todos, terão, que pagar, pelo erro, que cometeu, 22, eles, serão, arrebanhado, como, prisioneiro, numa, masmorra, trancado, numa, prisão, e, cartigado, depois, de muitos, dias, a lua, ficará, humilhada, e, o sol, envergonhado, pois, o senhor, dos exércitos, reinará, no monte, de sião, em Jerusalém, glorioso, na presença, dos seus líderes, ei, a glória, de Deus, se manifestará, a glória, de Deus, há de, abrazar, essa terra, a justiça, de Deus, chegará, sobre essa terra, hoje, alguém, pode, bater no peito, os arrogantes, dizer, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu entro aonde eu quero, eu faço o que eu quero, mas, naquele dia, terão que se prostar, diante da grandeza de Deus, e dizer, só o Senhor, é o Senhor, verdadeiro, aleluia, Deus, 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 tem reservado, um dia, em que, ele, vai entrar, em juiz, com os habitantes, da terra, Deus, vai julgar, essa terra, irmão, este dia, será terrível, sem igual, não haverá dia, como esse, a sua ira, será irrevogável, e ninguém, terá como escapar, do fogo, da sua vingança, ei, não adianta, fugir, não adianta, naquele dia, tentar correr, porque, todos, terão, que presenciar, e não poderão, escapar, do fogo, da vingança, de Deus, está escrito, na palavra, a mim, pertence, a vingança, e eu, retribuirei, terrível, coisa, é cair, nas mãos, do Deus vivo, Hebreus 10, 30, 31, terrível, coisa, é cair, nas mãos, do Deus vivo, muitos, olhem, diz, mas eu estou escapando, eu faço tudo errado, estou vivendo, mas a conta, vai chegar, eu sei, que essa palavra, é dura demais, na atualidade, de hoje, em muitos, lugares, não se quer, pregar mais, uma palavra, como essa, porque só se prega, prosperidade, que Deus, vai abrir a porta, que Deus, está fazendo milagre, que Deus, está entregando a bênção, mas eu venho, te dizer, que horrenda coisa, é cair, nas mãos, do Deus vivo, e esse dia, vai chegar, e está próximo, te prepara, pois o nosso Deus, a Bíblia diz, em Hebreus 12, 29, pois o nosso Deus, é fogo, consumidor, Deus, é amor, João 3, 16, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que Deus, é o único filho, para todo aquele, que nele crê, não pereça, mas, tem a vida eterna, agora, entendo, o que eu te falo, mas, o mesmo Deus, que hoje, te dá a chance, te dá a oportunidade, me enviou, aqui neste lugar, para falar para você, se arrepender, deixar essas mazelas, de lado, deixar esse pecado, de lado, deixar de ser, leproso, andar fedendo, com lepra, do pecado, e se arrepender, e se entregar a Jesus, é o mesmo Deus, que naquele dia, vai apresentar, com grande juízo, e justiça, por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia, em que eu me levantar, para testemunhar, decidi, a juntar as nações, reunir os reinos, e derramar, a minha impetuosa, indignação, meus irmãos, Jesus está voltando, Sonfonias 3.8, o mundo inteiro, será consumido, pelo fogo, da minha zelosa, ira, não terá como escapar, está achando difícil, está quente, usa o ar condicionado, resolve, dá uma resolvida, ali momentânea, você põe um ventilador, resolve, vai até, ao clube, dá uma refrescada, vai num riacho, ou numa lagoa, e você logo, refresca, ei, deixa eu te falar uma coisa, o mundo inteiro, será consumido, pelo fogo, da minha zelosa, ira, diz o Senhor, dos exércitos, para os céticos, os ímpios, escarnecedores, deste presente século, o apóstolo, Paulo diz, antes de tudo, saiba, que nos últimos dias, surgirão os escarnecedores, zombando, e seguindo, as suas próprias paixões, vivemos no tempo, eu sei, que quando essa mensagem, for anunciada, pelo canal do Youtube, muitos vão olhar e dizer, eu não creio, isso é mentira, eu sei, muitos vão, escarnecer, zombar, não tem problema, mas vou continuar pregando, como o arauto do rei, como o profeta de Deus, eu não vim aqui, para que você, aplauda e diga, esse pastor é bom, fala palavras bonitas, eu vim aqui, nessa noite, como profeta, dizer para você, arrepende escarnecedor, coloca a tua vida, no altar, porque Jesus, vai te pegar, ele está vindo aí, o dono, da obra, está chegando, acorda, mas Paulo, diz que nos últimos dias, surgiriam escarnecedores, zombando, e seguindo, as suas próprias paixões, pessoas que dizem, isso é que é vida, zombam da obra de Deus, zombam dos profetas, mas a Bíblia diz, que há um memorial, diante de Deus, no mesmo livro, que nós lemos, a Bíblia vai dizer, em Malaquia, que há um memorial, diante de Deus, e o homem, vai ser julgado, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, e pelas suas omissões, não terá como escapar, não tem bom, não tem rico, não tem reis, não tem presidente, todos terão que comparecer, diante, do grande dia, do Senhor, Josafá, a Bíblia diz, milhões, multidões, e multidões, no vale da decisão, esse é o grande dia, o terrível dia, do Senhor, o grande dia, que tudo será queimado, desfeito a fogo, no grande juízo, final de Deus, e ainda tem escarnecedores, seguindo a palavra, diz assim, o que houve, com as promessas, da sua vinda, não é? muitos estão dizendo, mas há tanto tempo, minha avó dizia, que Jesus ia voltar, meu tataravô, meu avô, ei, não se iluda, passarão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, passarão-se gerações, vem gerações, mas a palavra de Deus, permanece firme, para tudo sempre, desde os antepassados, assim diz as pessoas, que já morreram, tudo continua, desde o princípio da criação, não é assim? Mas eles, deliberadamente, se esquecem, que há, há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra, esta formada da água, e pela água, e pela água, o mundo daquele tempo, foi submerso, e destruído, tem muita gente, que se esquece, que o Deus criador, que criou os céus e a terra, criou águas e água, o mundo foi submerso, pelas águas, no tempo de Noé, não é diferente, de hoje igreja, não é diferente, de hoje, meu caro amigo e amiga, Noé pregou 120 anos, chamando e convidando as pessoas, para entrar naquela arca, a arca, simboliza hoje, a igreja de Cristo, a palavra de Deus, e muitos, naquele tempo, zombavam, como que pode isso acontecer, se naquele tempo, nem tinha chuva, porque a Bíblia diz, que um vapor subia da terra, de forma que a relva, era regada, e quando ele falava, que aconteceu um dilúvio, riam deles, zombavam deles, carneciam-se de Noé, 120 anos, pregando a palavra de Deus, dizendo, conserta a tua vida, coloca a tua vida no altar, zombavam dele, riam dele, mas chegou o grande dia, o dilúvio veio, e todos foram consumidos, e os arrogantes, os poderosos da época, batiam na porta da arca, dizendo, abre a porta Noé, abre a porta Noé, e ele dizia, a porta já foi fechada, e quem fechou foi Deus, que desespero, pessoas morrendo afogadas, mas Noé, e sete pessoas estavam guardadas e protegidas, a igreja de Cristo está guardada e protegida, hoje você pode zombar, hoje você pode escarnecer, hoje você pode maldizer, mas chegará um dia, porque assim como terminou um dia em água, tudo foi consumido na água, agora vai ser pelo fogo abrasador, da ira de Deus, a justiça de Deus está chegando, então se converta, se arrependa, porque Jesus está vindo aí, pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, olha aí, se naquele tempo de Noé, pela mesma palavra, foi destruído pela água, essa mesma palavra que eu vos prego nessa noite, ela também diz, que tudo está reservado para o fogo, guardado para o dia do juízo, e para a destruição dos ímpios, precisamos refletir, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos entender, que aquele que vem, virá e não vai demorar, porque quem fez a promessa foi ele, eu vou para o meu pai, vos preparar lugar, e voltarei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também, não tem outra saída, lembra de Sodomas e Gomorras, cidades, que foram destruídas a fogo, chovia, enxofre e fogo, e todo aquele lugar, aquela terra foi consumida, e todos os moradores, escapando somente Ló, algum da sua família, sabe o que é isso, queridos e amados irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo, você acha que este mundo, não está muito pior, do que Sodomas e Gomorras, está muito pior, se nós olhamos, se nós aconhamos, de tanta atrocidade, de tantas coisas horrendas, horríveis e podres, que estão acontecendo na face da terra, mas eu te digo uma coisa, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu com Sodomas e Gomorra, também acontecerá no dia do grande juízo de Deus, mas a palavra de Deus em segunda de Pedro, 3, do 7 ao 7, do 3 ao 7, e o versículo 13, a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, olha o que diz a palavra, depois tu medita na tua casa, com mais tempo, todavia de acordo, com a sua promessa, esperamos, novos, céus, e nova terra, aonde, habitará, a justiça, aleluia, só há uma esperança, essa terra não tem mais jeito para ela, a única saída para a humanidade é Jesus Cristo, a única saída para essa humanidade caída, corrompida, é Jesus Cristo de Nazaré, salva a tua alma, ei, preste atenção no que esse pregador, esse humilde pregador está te dizendo, seja mais crente, seja verdadeiro, seja fiel à palavra do Senhor, porque o grande e terrível dia do Senhor virá, e Ele há de prestar com, e o memorial está diante dEle, e todas as atrocidades, toda a maldade, todos os pecados serão apresentados naquele dia, um por um diante, e se nós não tivermos Jesus Cristo em nossas vidas, estaremos perdidos, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, o que será de nós? então meu querido e amado irmão, eu já estou encerrando esta mensagem, mas eu vim aqui para te dizer, que Jesus está às portas, a palavra de Deus é que afirma, não sou eu, a terra vai pegar fogo, a terra vai pegar fogo, não tem como escapar, porque a palavra de Deus, a sua destruição é iminente, não há quem possa impedir, não existe nada, não existe ninguém, porque quando diz iminente, vai acontecer, assim como a mulher que está grávida, e ela se aproxima, o dia de dar a luz, e a criança vai nascer, não tem como não nascer, assim também as promessas de Deus, isso é iminente, não há quem possa impedir, vai acontecer essa terra, vai pegar fogo, e eu te pergunto, e quando essa terra pega fogo, aonde é que tu vais morar? tem um corinho que diz isso, que eu estou te dizendo aqui, e a gente responde, cristão lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vai responder, se a terra pega fogo, aonde você vai morar? aí a igreja de Cristo, gloriosa, sem mácula, sem ruga, cheia do Espírito Santo, diz, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar, não perca a esperança, ei, talvez essa palavra forte, até dura, mas a palavra de Jeová, corta e não sangra, eu não vim desmotivar, eu vim motivar você, não perca a esperança, mas antes que tudo venha se acabar, ponha a sua esperança em Deus, ah, pastor Roberto, os homens estão se corrompendo, nas religiões, nós vemos diariamente escândalo, qual é a porta certa, qual é a saída, eu te digo, Jesus de Nazaré, ponha a sua esperança em Deus, só Ele é a nossa, grande salvação, aleluia, 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 eu te digo esta palavra, a terra vai pegar fogo, mas eu te digo, não tenha, não desanime, tenha esperança, creia em Deus, confie no Senhor, porque Ele está te livrando, nesta noite, neste dia, nesta hora, que você ouviu esta mensagem, ei, deixa eu falar para você, uma coisa é certa, muitos tem desistido, muitos tem olhado para trás, como fez a mulher de Ló, muitos não tem acreditado, como fizeram nos dias de Noé, muitos estão como as cinco virgens, que eram loucas, imprudentes, mas seja prudente, seja verdadeiro, creia, não desista, como desistiram nos dias, de Pentecoste, onde era 500 pessoas, aproximadamente, e no dia, que o Espírito visitou a casa, só tinha 120, deixa eu te falar uma coisa, não desista dos teus sonhos, não desista da tua família, não desista dos seus ideais, não desista da tua salvação, não, 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 não desista da tua salvação, é o maior tesouro, porque a Bíblia diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, Jesus está te dizendo, o maior tesouro que você tem, é o teu nome escrito lá, nosso nome está escrito lá, ore comigo nesta noite, não importa a tua situação, não importa o que você viveu, não importa o que você fez, não importa o que você está passando agora, no momento que você ouviu esta mensagem, em casa, no trabalho, na rua, onde você estiver deitado, no sofá, não, não importa, em cima de uma moto, não importa, abre o teu coração, eu vou orar por você, e você vai procurar uma igreja, mais próxima da tua casa, onde se prega a palavra de Deus, e vai fazer uma aliança com Jesus, e vai seguir ao Senhor, e aguardar a esperança viva, que é Cristo Jesus, em nossa vida, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, e abençoo estes que me escutam, não importa o que ele fez, não importa o que eles estão passando, ele agora crê, Pai, aleluia em ti, ele confia no Senhor, e sabe que o Senhor falou verdadeiramente, com eles ou com elas, entra Pai com providência, e a partir de hoje, eu profetizo, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova vida, o Senhor entregará a essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, seja livre e liberto, diga graças a Deus, eu recebo, e tomo posse da vitória, Deus te abençoe, Deus te guarde, não deixe esta palavra só para ti, compartilhe com mais alguém, porque eu tenho certeza, que Deus vai alcançar, muitas e muitas vidas, Deus te abençoe, e a paz do Senhor.